O que é isso? Tchau, tchau. Vamos a colocar aqui só. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Mandeira Vão a ver! Vou deixar o rosto. Vou deixar o tipo de... Não vou deixar o rosto. Vão a ver sua, vou deixar o rosto. Vão a ver sua. A ver sua. Você não está aqui. Vão a ver sua. Tchau, tchau. O que é isso? Um dia, um dia, um dia, um dia. . 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